E aí se estendendo um pouco mais para a visão, a audição, como é que é essa parte? A audição a gente tem os limiares que nós devemos obedecer, são padrões internacionais, todos os padrões que nós obedecemos aqui em termos médicos, de liberação de aptidão ou não, são todos normas universais de um modo geral dos tripulantes embarcados em navios. Então a questão da acuidade auditiva, a gente tem os limites a serem aceitos. Então uma pessoa que não escuta de um ouvido, mas o outro ouvido é muito bom, esse tripulante muito provavelmente vai embarcar. Agora se tem uma deficiência completa de um ouvido e no outro escuta muito pouco, aí esses casos mais extremos são mais delicados. A gente talvez não consiga colocar o tripulante a bordo, mas até mesmo uma perda de audição de um lado. E o outro ouvido escutando normalmente ou próximo à normalidade não tem problema. Mais uma vez, a questão de segurança a bordo, por conta dos alarmes, dos treinamentos que a gente tem, acontece alguma situação a bordo, precisa certificar que todos os tripulantes estão aptos a entender, ouvir e seguir. Miopia, astigmatismo, hipermetropia, em geral 90% dos tripulantes que a gente atende tem algum grau dessas deficiências visuais. Só tanto assim? Sim, bastante, bastante. Então a gente embarcar com esse tipo de problema não tem problema. Se é um hipermiope e enxerga muito pouco, a gente tem que ver o quanto ele enxerga, tem que analisar o caso primeiro para avaliar. Uma visão monocular, se a outra visão monocular, ou seja, a pessoa só enxerga de um olho, da outra visão a pessoa não enxerga. A gente também tem que analisar com carinho, ver se a visão que a pessoa enxerga, ela enxerga bem, dependendo da função que a pessoa desempenha. Então a gente tem que analisar com muito carinho e a gente faz isso com o objetivo sempre de colocar o tripulante a bordo. Porque às vezes um exemplo como esse, a pessoa não enxerga bem de um olho, enxerga bem do outro. Tem algumas empresas que são mais restritas, mais flexíveis. Pode ser que às vezes a pessoa não consegue naquela empresa, mas consegue em outra. Sim, depende muito da companhia, realmente, o Diogo falou de forma bem correta, tem companhias que são muito mais exigentes, do seu ponto de vista médico, e outras são um pouquinho mais flexíveis, e depende também da função que o tripulante vai desempenhar. Como o exemplo do garçom, que de repente uma função vai trabalhar na área de escritório. Então tudo bem, talvez que tenha um problema no ombro agora. Garçom faz sentido, ou algum outro trabalho físico, como camareiros também. Sim, sim.